Se você quer voltar a trabalhar seguindo todos os protocolos da prefeitura e não sabe como, eu tenho a solução. Nós estamos aqui, ó, no ônibus, local que não tem aglomeração. E esse aqui é o Sr. Jair, tudo bem, Sr. Jair? Ele representa as academias que foram fechadas, afinal, esse corrimão aqui, ó, ele é muito mais limpo do que o da academia. Aqui na frente nós temos a estudante Milena. Milena que já perdeu um ano no antigo por completo, tá cansada de ficar em casa e, obviamente, de estudar no ônibus. Afinal, aqui ela não vai se contaminar com a Covid. E o pessoal do aqui, ó, no camarote, de bares, eventos e restaurantes, tá todo mundo aqui curtindo, ó, 5 reais sentado, 10 reais em pé. Mesmo fazendo isso aqui, pra comprar máscaras, álcool em gel, seguindo o distanciamento, eles também foram fechados. E por fim, nós temos aqui o São Paulo. São Paulo que já tem 20 anos de trabalho, ele tá cansado de não conseguir mais trabalhar e veio pra cá pro ônibus, porque aqui é um local muito mais seguro do que sua simples barbearia. Essa daqui, pessoal, seria a realidade se a gente seguisse a lógica da prefeitura. Atrás de cada trabalhador, nós temos uma pessoa realmente que precisa colocar alimento em casa. Nós temos um garçom, nós temos uma pessoa que trabalha com academia. Pessoas realmente trabalhadoras comuns que precisam do seu trabalho, porque todo trabalho, ele é essencial. E fechar uma cidade não é gerir uma cidade. De fato, nós estamos vivendo na geração mais hipócrita de todos os tempos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti